É o que? Se me filmar eu vou quebrar o telefone 3, 7, 8 O que tá te filmando? Não, se me filmar eu falei meu amor Mas quem quer te filmar? Ótimo que não queira Se me filmar eu vou quebrar, é isso que eu disse Se você quebrou, você tá no móvel ó Quebra aí então Me filma pra ver se você não quer Ninguém tá te filmando Ninguém tá te filmando Tô filmando eu colega Pra que essa ignorância? Cadê o respeito? Calma meu amor Ninguém tá te filmando Ninguém tá te filmando Oxe, mas é a Libra e a Bita Tô filmando eu Ninguém tá te filmando não colega Viado, não vai quebrar o telefone Eu quero ser um cachorro Se ela quebrar o telefone Não quebra, não quebra o telefone Não quebra Ninguém tá te filmando Ninguém tá te filmando Ninguém tá te filmando